É uma escuridão sem fim. Os vídeos enviados por telespectadores da Record TV Goiás mostram o breu no anel viário. Um risco enorme para o motorista que passa por lá. Qualquer motorista passar aqui é um risco, porque os carros entram na contramão ali, você está contornando a rota e ele já entra na contramão. Qualquer hora pode acontecer algum acidente grave e não tem nenhuma fiscalização. Você pode ver que ali não tem nenhuma sinalização de nada no asfalto, indicando tudo escuro também, sem iluminação, aí como faz. Os caminhoneiros também reclamam da insegurança. Já foi roubada aqui a carga, mas conseguimos recuperar o caminhão. Tinha que ter sinalização bastante aqui, tinha que ter praca de reflexo aqui que não tem, guarda-rei que não tem. Tinha que ter isso aí. Passa com medo de assalto. O anel viário é uma via importante de escoamento de cargas na cidade. Liga duas rodovias federais, a BR-060 e a BR-153. Os moradores aqui da região reclamam dessa falta de luz há muito tempo. À noite, por exemplo, principalmente, tem dificuldade com a escuridão do local, né? E já houve até casos de assalto. Seis bairros em torno do anel viário sofrem com a falta de iluminação. Chácaras Anhanguera, Goiânia Viva, Solange Parque, Lorena Parque, Parque Industrial João Brás e o setor São Marcos. A gente fica com medo muito grande. O pessoal que vem nos visitar, eles vêm uma vez, eles não voltam. O pior são as rotatórias, que não tem iluminação e nem sinalização. Os trechos mais críticos são as três últimas rotatórias do anel viário sentido BR-060. Os acidentes por aqui são frequentes. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra perder a conta de quantos motoristas entram na contramão. O famoso gato. O pessoal entra na contramão ali, que a carreta vira muito devagar, o pessoal passa na contramão, não tem a mínima sinalização. Agora, talvez, vocês não tenham ideia da escuridão que tá aqui por causa da iluminação da câmera. Mas eu vou pedir pro Carlão apagar pra vocês terem ideia de como que fica aqui. Olha só, um breu total. A gente sumiu na frente da câmera, né? Imagine só viver num lugar assim. Difícil, né, Juliana? Muito difícil, muito perigoso. A noite, e piora quando tem chuva, né, que fica impossível de ver, porque não tem sinalização como faixa refletiva, olho de gato. O trabalho de recuperação e sinalização do trecho pavimentado do anel viário é responsabilidade do DENIT. Além da iluminação, os moradores pedem sinalização e segurança na região. Além do medo da escuridão, a gente tem medo de atravessar aqui, no horário de muito trânsito, porque as carretas tombam. Eu já vi dois caminhões tombados aqui. Eu acho que esse aqui deve ser um dos piores de todos, porque sem sinalização.